Fala galera, Skyhunter na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Bleach e Mortal Soul. E dessa vez estamos aqui para girar o banner do Ukioha. É isso mesmo galera, chegou aqui o Ukioha Sifar. Bicho brabo demais, brabo demais mesmo. Me surpreendeu pra falar a verdade. Eu esperava, no caso, devido a cronologia, seria a arma do Yamamoto. Só que não veio a arma do Yamamoto e também não veio o que a gente esperava que seria talvez o Ichigo Branco. Veio aí surpreendendo a todo mundo o Ukioha. Rapaz aí, é complicado. Tinha me preparado na outra conta pra poder pegar a arma do Yamamoto pra vocês. Tinha até gastado minhas fichas, mas ainda bem que nessa conta aqui eu guardei. Como vocês podem ver eu tenho 45 fichas. Meu objetivo aqui é tentar pegar ele aqui praticamente de graça galera, é isso mesmo. Mas antes de começar rodando aqui, já vou pedir pra vocês sentarem o dedo no like. Se você não é inscrito, seja bem-vindo ao canal. Se inscreva, ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. Aí embaixo tá minhas redes sociais na descrição. E tem também os canais parceiros, depois dá uma olhada lá. Mas antes de começar rodando aqui, só vou mostrar uma coisa pra vocês aqui. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Ele mudou algumas coisas galera, vou estar trazendo um vídeo, fazendo análise sobre ele. Como vocês podem ver aqui. Veio, mudou o nome aí do Sifar, né? Aqui tá com o Sifar. Lá já tá com o Ukioha. Enfim, teve algumas mudanças aqui que eu vou trazer um vídeo só sobre essas mudanças que tiveram. Entendeu? Porque o personagem realmente mudou bastante do que tinha sido aquela prévia que a gente tinha visto. Eu tinha até trago um vídeo, vou deixar pra vocês aqui o link do vídeo do time de dano contínuo. Você entendeu? Mas aí eu vou ficar pronto o vídeo, porque senão esse aqui vai ficar muito grande. Bora rodar esse daqui que tá bom demais galera, tá muito bom. Quero rodar logo esse negócio aqui e ver como é que a gente vai se sair nesse bagulho aqui. Antes aqui eu vou rodar esse aqui de cima, que é o de graça. Marca, rezar pra vir o Komamura. Já tô com 40 frags dele, ó. Veio a Rooker. Tá show também. Vamos aqui pro de graça de novo. Mais um de graça aqui. De boa. Vamos ver. Ganjo. Tá ruim não, tá bom também. Foi só pra testar aí, não veio o Komamura. Não é possível que agora não veio o Komamura, gente. Tem que vir. Vamos jogar o de graça aqui. Vamos que vamos. Tá aí o Kom. Não veio o Kiorra. Mas não tem problema não. Vamos que vamos. Dezinha aqui. Vamos começar, gente. Vamos ver como é que vai ser o nível aqui de frags. Omaeda. Show. Ó, cinco frags do Kiorra. Acho que vai manter o mesmo padrão aí de 50 giros. É o que eu espero, galera. É o que eu espero mesmo. Não veio mais nada de bom aí. Vamos dar mais uma girada aí. Ai, vamos lá. Um frag do Komamura. Ai, caramba. Hanataro aí sempre vem, né? Padrão Hanataro. Já estamos com dez frags do Kiorra aí. Hinamori. Show. Muito bom. Estou usando ela no meu time. Já vou ver se eu consigo aí juntar. Que venha mais Hinamori para eu botar ela seis estrelas. É duvido. Ai, caramba. Vamos lá. Mais cinco aí do Kiorra. Isso. Nossa, que betada. Não queria você não, filho. Toda vez que você vem para mim, eu não quero. Tá. Rende. Alguém? Mais ninguém? Rapaz, tá brabo, galera. Tá brabo. Tá puxado. Acho que estão fazendo isso só porque eu não estou gastando Jade. Com certeza. Se eu estivesse gastando Jade, eu tinha vindo Komamura. Mentira. Nunca que... Ó, esse veio bom, hein? Esse deu bom, hein? Shurrei. Show. Esse veio ruim, não. Veio aqui um fragmento universal e 188 pedras. Pedras. Opa, acabou. Deu ruim, galera. Deu ruim. Tá faltando ainda aqui. Ah, tá. Vamos pegar a recompensa aqui. Vamos lá. Vamos ver. Dois. Pelo jeito vai manter o padrão mesmo. E mais doizinho aqui. É isso mesmo. Mais um giro aqui. Eu tenho cinco. Mais um girozinho aqui. A gente já pega mais dois. É. Certinho. Vamos pegar o Kiorra. Top demais. Vamos ver quanto eu vou gastar aqui. Para essa parada. Mil e oitenta. Mil e oitenta. Será que vale a pena vir aqui ou vir no um a um? Falta quantos aqui? Agora a gente faz a conta. Ah, não. Falta nove. Falta nove, galera. Nove não tem como. Eu tenho que gerar as dez vezes aqui. Vou ter que gastar um pouquinho aqui. O que era a ideia? A ideia seria o seguinte. Para você economizar mais, galera. Tipo assim, vou dar a ideia agora para você economizar. O certo seria o quê? Eu parar agora. Ou melhor, girar o resto dos cinco que eu tenho aqui. Parar. E pegar o resto, que são nove, em mais dois dias. Ou seja, eu pegaria ele totalmente de graça. Você entendeu? Eu poderia pegar ele totalmente de graça. Sem esquentar a cabeça. Mas, porém, contudo, eu quero pegar ele hoje aqui para mostrar para vocês no vídeo. Você entendeu? Mas, pô, mil jades, galera. Sendo que a gente tem um retornozinho, então eu não vou esquentar a cabeça, não. Vamos que vamos. Vamos lá. Mil e oitenta. Vamos ver quanto a gente vai ter de retorno. Ai, rapaz, eu vi Komamura. Eu vi Komamura ali, cara. Eu juro que eu vi Komamura. Mas o Mayuri está show de bola também. O Mayuri é difícil de pegar a fraga dele. Vamos lá. Mais três frags do Komamura. Está de brincadeira, cara. Eu não consigo pegar esse cara. Rapaz, vamos lá. O Kiorra, beleza. Falta aqui seis dele. Ah, pô. Os caras estão de guerra comigo. Pegamos o Kiorra aqui. Topzera demais. Vai. Vai, jogo. Me dá o Kiorra aí. Vamos ver. Gastei mil, mas eu peguei já cento e oitenta e oito, né? Que foi um dos giros que eu peguei. Mais aqui cento e vinte e oito com cinquenta e oito. Mais uns trezentos e alguma coisa. Quase quatrocentos. De volta. Vamos ver aqui nos gastos, né? Marca. Cadê? Aqui. Mais isso aqui de volta. Estão brincando aí. Quinze mil, setecentos e pouco. É. Desci pouca coisa. Está valendo. Está valendo. Aqui eu já peguei tudo. Tinha o giro aqui de cento e vinte, mas está tranquilo. Vamos botar o Kiorra aqui, gente. Vamos botar o Kiorra aqui. Vamos que vamos. Cadê ele aqui? Tá. É brabo demais. Que que é isso, galera? Vamos sintetizar esse malandro aqui. Está aí o Kiorra. Está pensando o que, jovem? Tirar um printzão. Cadê? Vamos embora. Ah, as feitesinhas que ativam aqui, galera. Olha só. Ele ativa a feita aqui com o Itigo. E a Inoue. Bacana, bacana. Lembra bacana do... Bastante do jogo. Do jogo. Do anime, né? Daquelas Notches. Aí com os Anguetos também. Deve ser por causa desse mesmo esquema aí do negócio lá. Já ativei. O cara dele deve ter vindo para cá. Como ele é o R. Ele vem logo para cima. Vamos dar uma alpadinha ali aqui. Vamos lá. Vamos lá. Aqui ele trava. Normal. Vamos dar uns dois aqui, ó. Desse aqui já vai lá para cima. Opa. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Vamos dar uma alpadinha ali aqui, de leve. A gente tem umas paradinhas para upar. A gente vai upando. Que aí aumenta o nosso power também. Muito importante. Quando você pega um personagem, é muito top, galera. Você aumenta bastante o power aí. Aí, show de bola. Aqui vamos. Acho que eu vou ter que parar aqui, porque não tem mais não. Mas deu para liberar pelo menos o espirituzinho aqui. A gente bota um ozinho aqui também, só de brincadeira. Só para somar aí. Eu acho que não tem quase nenhum sobrando aqui. Eu gastei quase tudo. Isso aqui é o quê? Vida, renda, renda e respira. Tá bom. Bota isso aqui mesmo. Só para a gente poder subir o power dele. Para subir o nosso power geral. Que é muito importante também, galera. Muito importante. E vamos ver aqui. Para promover ele, seria 40. Normal. Padrão R aí. Não mudou muita coisa. Eu vou trazer o vídeo, galera, fazendo a análise dele. Entendeu? Mostrando ele no jogo. Mostrando o especial dele, a skill, enfim. Mas vou encerrar esse vídeo aqui. Porque o objetivo desse vídeo era pegar ele no banner. Entendeu? Já dei uma upada nele. Já ficou bacanazinha aí. Depois eu vou trazer o vídeo para vocês maneiraço. Opa, que isso? Meia, meia, meia. Sai fora. Vamos trocar isso aqui. Bota aí. Já passou. Rapaz, subiu para caramba. Caraca, subiu bastante o meu power. Tá show. Mas é isso aí, galera. Peguei o Kiowa aqui. Já vou botar a fotinha dele aqui. Marca para botar a fotinha dele aqui. É de lei. Está aqui. Vamos ver como é que ficou. Top demais. Brabo. Gostaria muito dele que ele viesse com a camisa aberta. Mostrando o número 4, né? Que ele fica boladão. Mas veio assim. Deve ser porque no início do jogo ele apareceu assim. Mas deve vir em outras versões dele aí. Aquela versão de Ressurrection dele lá. Top demais. Mas é isso aí, galera. Mais um vídeo para vocês aí de banner. Pegamos agora o Kiowa, um personagem surpresa que veio assim para mudar algumas coisas no jogo. E ele mesmo veio diferente. Mas isso aí é assunto para o próximo vídeo. Enfim, se você gostou, senta o dedo no like aí. Não esquece não, galera. Rapidinho aí embaixo. Clica no like aí para dar aquela ajuda para o canal. Se você não é inscrito, seja bem-vindo. Se você curtiu o vídeo aí, se inscreve. E ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Estou sempre trazendo novos vídeos de banner. Enfim, tudo que tem no jogo, que já apareceu no jogo até agora, eu tenho aí nos vídeos, galera. Aí embaixo aí. Você pode depois dar uma olhada lá nos vídeos. Tem todos os eventos. Enfim, até o próximo vídeo, galera. Valeu!